O que é, irmão? Aí, me dá um. Toma, pega aí. Opa, mais devagar. Vai devagar, irmãozinho. Tá doido? O fígado do Jerome morreu três anos antes dele. Por que não tira ela pra dançar? Nunca tirei uma garota pra dançar. O pior que pode acontecer é ela dizer não. Não é que ele tinha razão? Naquele momento, eu me dei conta de que mulher precisa que o homem tome controle da situação. E era isso que eu ia fazer. Keisha, você quer dançar? Ah, nem pensar. Você tá maluco? Na verdade, ela só disse não mesmo. Mas quando se tem treze anos, o não soa muito mais assim. Por que você tá vestindo essa fantasia, idiota? Quem você acha que você é? Por que você veio? Ninguém convidou você, eu convidei o Drew. Larga do meu pé! Nossa, Keisha. Só precisava dizer não. Tá tudo bem com você? Vai ficar. Quer dançar? Essa música é lenta. Eu sei. Não encoste no meu bumbum. Lisa Peterson foi a primeira menina que teve pena de mim. Até hoje eu adoro uma peninha. Tudo bem, parou aí. Vacilo, eu devia ter dado uma bolinada nela. Neguinho tem que tentar. Fica pra próxima. Mesmo levando bomba de ovo podre, sendo obrigado a pedir doces e sendo humilhado pela Keisha, naquele momento meu sonho se realizou. Eu fui a uma festa. Nada pode me roubar o sonho. Bebida de chapaz, né? É agora que eu vou entrar no couro.